O caminhão que provocou o acidente ficou coberto pelos cabos de alta tensão que estavam energizados. Os moradores se assustaram com a atitude do motorista, que tentou sair da cabine antes da chegada do socorro. Bem em frente à minha casa, aqui a 10 metros, tinha um Uber de aplicativo, que os fios inclusive caíram em cima do carro dele, trincou o parabrisa, ele estava ainda atordoado sem saber o que estava acontecendo. O acidente aconteceu no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida. O baú do caminhão atingiu a fiação da rede de internet e telefonia, arrastando quatro postes. Milhares de pessoas estão sem energia neste momento e a escuridão toma conta de todo o setor. Somente aqui neste condomínio vivem 150 famílias que estão reclamando bastante porque não sabem quando a energia vai voltar. Foi bem neste ponto onde nós estamos que o caminhão atingiu a rede de telefonia e também de internet e saiu arrastando tudo. Aqui ó, a gente vai mostrar os fios que tomam conta de toda a rua e lá na esquina ele fez a curva subindo em direção ao setor terra prometida e foi quando os postes foram arrancados. Lá ao fundo, a gente nota umas luzes piscando. São técnicos da Enel que neste momento estão fazendo uma varredura e a informação não é muito boa para os moradores porque eles não sabem quando a energia vai ser retomada. Desci do carro que eu fui para a garagem, meu filho veio ao meu encontro, na hora a gente já começou a escutar aqueles estralos e pôs a mão na cabeça porque não sabia nem o que estava acontecendo. Eu só vim aqui para fora para ver com o meu filho, aí a gente já viu os postes caindo, o fio estralando demais, pegando fogo aqui no chão. Então a gente veio para ver o que tinha acontecido. O que eu creio que tenha acontecido é que alguma afiação ou de telefone ou de internet estava mais baixo que normal. Porque o caminhão, pelo que eu fiquei sabendo, é um caminhão de tamanho regular, né? Então não era para ter derrubado. Técnicos da Enel fizeram uma varredura pela rede elétrica do Parque Industrial Santo Antônio para averiguar os estragos. Os reparos só começaram na madrugada desta quinta-feira. Nathanael foi obrigado a recorrer à luz da vela para não ficar na escuridão. Os alimentos que estavam na geladeira, que poderiam perder, ele levou para a casa de um amigo. Mas Nathanael estava preocupado que o prejuízo poderia ser maior. Essa máquina, esses trânsito ficam todos ligados, né? O forno, essas duas geladeiras, televisão, o ventilador está ligado, estava ligado. Então vamos ver, não, que essa energia voltar que a gente vai ver, esses aparelhos, né? Tem... Tô de cabeça a mais. Ah, tô de cabeça, porque quem não sabe o que que queimou. Segundo os moradores, acidentes como este já aconteceram no setor. Esse ano já aconteceu, a gente ficou, acho que umas seis, sete horas sem energia. Interrompeu a internet, energia. A falta de energia trouxe insegurança para muitos moradores. Nós temos um monitoramento, esse monitoramento foi interrompido. O nosso setor, hoje em dia, qualquer lugar é perigoso, mas esse setor, ele é um pouco perigoso. Então, assim, sem monitoramento, complicado. A gente fica bastante preocupado com a questão de segurança. A gente ainda não sabe se vai ter algum problema em casa com essa queda de energia, se algum eletrodoméstico, alguma coisa assim, né? Vai ter estragado ou não. E a gente também não sabe quando que vai voltar, né? E a gente não sabe quando que vai voltar, né? Echamos. A gente também não sabe quando que vai voltar, né?